E você não sabe ainda o que fazer nos próximos dias pra se divertir? O final de semana já chegou, viu gente? E o nosso querido Rodrigo Vasconcelos mostra pra gente o Destino Cultural. Olá, boa tarde! Tá começando mais um Destino Cultural e se prepare para as dicas de hoje. Está em exibição nos cinemas o pior vizinho do mundo. O filme conta a história de Otto, um viúvo rabugento que é muito apegado ao modo de vida que estabeleceu pra si. Mas uma família jovem e cheia de vida se muda pra casa ao lado. Ele conhece a esperta e grávida Marisol e eles desenvolvem uma amizade muito improvável que vai virar o seu mundo de cabeça pra baixo. Querem ver um truque? Sim! Me emprestou uma moeda? O que você fez? Não, não, não! Não, 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 não! Foi ele quem começou. Em Palestina, estão abertas as inscrições para a oficina teatral voltada para a melhoridade. As aulas, promovidas em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, são gratuitas e devem acontecer nos meses de fevereiro e março. As inscrições podem ser feitas no Poupa Tempo do município. No dia 5 de fevereiro, no Sesc de Catanduva, às 10h30 da manhã, será exibido o espetáculo Brinquedos e Inventos para Dançar. Nele, o grupo Confraria da Dança convida a criançada para uma brincadeira de inventar movimentos e palavras, ligar pontos e emaranhar fios. Uma ideia puxa a outra e a dança contamina bacias, bolas de meia, pedacinhos de papel, colheres, canecas e chaleiras. Cada criança da plateia imagina o que quiser e reinventa o universo com brinquedos inventando-os para dançar. E que tal fazer um curso? Nossa sugestão é Legislação e Negócios para o Audiovisual. Ele aborda os principais aspectos legais da produção do negócio audiovisual, apresentando as principais fontes de fomento público e privado para a sustentabilidade de projetos da área. O curso é gratuito e está disponível no site do SEBRAE. O Coro Infantil de Fernandópolis está com inscrições abertas para novos alunos. O projeto é oferecido gratuitamente para crianças de 7 a 12 anos. E tem como proposta despertar o interesse das crianças pela música, trabalhando a coordenação motora e promovendo o crescimento intelectual, a inclusão, o desenvolvimento da escuta e do trabalho em grupo. Mais informações e reserva de vagas pelo telefone 17 3442 3797. No dia 5 de fevereiro, às 5 horas da tarde, no Sesc de Rio Preto, terá a apresentação do grupo Sarambeque. Ele faz um passeio pelos principais nomes do choro brasileiro, como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Abel Ferreira, entre vários outros. Informações sescsp.org.br. E a nossa dica de livro é O Morro dos Ventos Uivantes. O único romance da escritora inglesa Emily Bronte, retrata uma trágica história de amor e obsessão, em que os personagens principais são a obstinada e geniosa Catherine e o seu irmão adotivo. Grosseiro, humilhado e rejeitado, ele guarda apenas rancor no coração, mas tem com Catherine um relacionamento marcado por amor e, ao mesmo tempo, ódio. E a nossa dica de filme para você curtir em casa é Alice no País das Maravilhas. A personagem é uma jovem de 17 anos que passa a seguir um coelho branco apressado que sempre está de olho no relógio. Ela entra em um buraco que a leva ao País das Maravilhas, um local onde esteve há 10 anos, porém ela não se lembra de nada. Lá, é recepcionada pelo chapeleiro maluco e passa a lidar com seres fantásticos e mágicos, além da ira da poderosa Rainha de Copas. Essas foram as dicas dessa sexta-feira e bom final de semana. Você viu só quanta coisa legal tem para fazer e a maioria na faixa no final de semana para a gente relaxar, para a gente se divertir, para a gente dar risada, para levar as crianças, para adquirir conhecimento, para ficar de boas no sofá vendo um filme. Esse é o Destino Cultural que tem todas as sextas-feiras aqui com o Rodrigão, ok? Tchau, tchau, tchau!